Olá pessoal, aqui é o Vitor e a pedidos, nesse vídeo você vai aprender a fazer uma nota fiscal de devolução. O processo é super simples, você precisa fazer isso normalmente quando você compra uma mercadoria e precisa devolver toda ou parte dela. Nesse vídeo aqui você vai aprender utilizando o EasyGestor, que é o software de gestão que normalmente a gente indica aqui no canal. Ele tem pacotes gratuitos, ele é super rápido, é fácil de fazer e por esses motivos eu escolhi ele para emitir essa nota. Você vai ver que há alguns minutos, mesmo que você nunca tenha emitido uma nota na vida, você vai conseguir emitir pelo EasyGestor. É fácil, é super rápido. Antes de eu compartilhar a tela eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você também apertar no sininho para receber as notificações, lá no mesmo botão onde você faz o cadastro aqui. E se você quiser, você pode também mandar uma mensagem lá na rede vizinha. Eu vou colocar aqui embaixo os endereços, caso você queira seguir a gente por lá. Por último, se você tiver alguma dificuldade, você pode ler nos comentários aqui embaixo, porque as pessoas comentam e muitas das vezes pessoas que têm o mesmo problema que você já resolveram esse problema e ajudam os outros ali nos comentários. Assim como se você quiser também ajudar as outras pessoas, fique à vontade, nos comentários, tem sido uma boa fonte de conhecimento e de boa troca aqui no canal. Para começar, eu vou deixar o link do EasyGestor aqui na descrição, caso você queira para emitir a nota fiscal. Como eu já falei, é super rápido, super simples, dá para emitir pelo celular e tem suporte gratuito, caso você precise. Então é uma das coisas que eu mais gosto no EasyGestor, porque nem sempre você precisa voltar aqui no vídeo para pedir ajuda. O próprio pessoal do sistema te ajuda também. Essa aqui é a tela que você vai ver depois de ter se cadastrado no EasyGestor, depois de inclusive ter escolhido o plano gratuito. Eu estou usando um plano gratuito aqui para poder emitir a nota. Três coisas que você vai precisar para emitir essa nota. Primeiro, o certificado digital. Lá no cadastro mesmo, se você disse que vai usar para emitir nota o EasyGestor, ele já vai te pedir um certificado digital. Mas se você não cadastrou por qualquer motivo, você vai ter que cadastrar um. Clica aqui em certificado digital, clica aqui em cadastrar. Se você não tiver o certificado digital, você vai ter que comprar um certificado digital. E o EasyGestor tem aqui alguns certificados com desconto. Então você pode clicar aqui e passar para o próximo passo para comprar o seu certificado. Feito essa parte do certificado, aí você só precisa de cadastrar o seu destinatário, que nesse caso aqui a gente cadastra na aba de clientes. Mesmo que você esteja emitindo uma nota fiscal contra um fornecedor, tá? Você não vai pagar imposto, você não vai pagar nada para emitir essa nota, em termos de governo. E você vai cadastrar o seu destinatário na aba de clientes, mesmo ele sendo fornecedor, ok? Também você precisa cadastrar o produto. Bora começar com o fornecedor. Então clica aqui em clientes, cadastrar. Aqui você escolhe se é uma pessoa física, jurídica ou produtor rural. Normalmente você vai devolver uma nota fiscal, um produto, para pessoa jurídica, normalmente. Você vai clicar aqui, coloca o CNPJ, coloca a razão social, coloca os dados da pessoa que você comprou. Aí você vem aqui embaixo e cadastra o seu cliente, nesse caso aqui é um fornecedor, normalmente é um fornecedor, tá? Às vezes você devolve para cliente, mas é meio raro, cliente você faz a venda. Clica aqui em salvar. Feito isso, você vai em produtos. Produtos, cadastrar. Muito importante, se você está devolvendo um produto, certamente houve uma nota fiscal de entrada para a sua empresa. Você comprou o produto, aquela empresa emitiu uma nota fiscal contra a sua empresa. Aí para você não ter trabalho, você pode importar esses produtos aqui em XML. Então você clica aqui em importar via XML, clicar em importar de novo XML, porque tem o XML e o CSV. CSV, para você entender melhor, normalmente são listas de produtos que você pega de outros sistemas. Então, ah, eu usava um sistema aqui que eu não gosto mais, eu queria usar o EasyGestor. Aí você exporta lá em CSV e você importa aqui no EasyGestor. Nesse caso, como é uma nota fiscal, porque você recebeu esse produto, é muito mais fácil importar por XML. Você pode clicar aqui, ele vai encontrar o arquivo no seu computador da nota de entrada, ele vai importar o produto para você, é super simples e super fácil, não tem dificuldade nenhuma. Se você não quis importar, ele não vai preencher automático, então você vai ter que preencher manual, se você não importou por aqui. É fácil também, bota aqui a unidade, bota a categoria se tiver, você preenche os dados do produto, se quiser controlar estoque pode também. Aí você clica aqui em salvar, ele vai salvar o produto para você. Feito isso, é só emitir a nota, gente. Teve o certificado, teve o produto, teve o destinatário, agora é só emitir a nota. Você vem aqui em NFE, aqui desse ladinho, emitir nota. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um pequeno manual, de uma folha só, com códigos caso você queira. E o passo a passo desse vídeo aqui, né? Então o passo a passo é cadastrar cliente, cadastrar produto, certificado digital. Aí agora no caso, a gente vai selecionar aqui o destinatário, que é a pessoa que vai receber. A gente vai trocar aqui de natureza de operação, que em vez de venda vai ser uma devolução. Aqui já preenche automático, por isso que eu gosto do exigestor, a finalidade ele já vai para devolução e retorno. É uma nota de saída, não precisa mexer. Consumidor final você coloca aqui a não, normalmente não é o consumidor final, você vai devolver para uma fábrica, para um fornecedor. Aqui em informar a chave de referência, você vai marcar e vai preencher, que é a chave de referência, da nota fiscal de entrada, que é a nota fiscal que a pessoa te mandou aquela nota. Tem que ser uma nota de verdade, senão não funciona. Se você não tiver peça para o seu fornecedor a nota, você copia o código e cola aqui, tá? Um código de 44 caracteres. Bem aqui, você não mexe, não bate a cabeça com isso. Aí você vai selecionar o destinatário, que no caso é a pessoa que você cadastrou agora há pouco em cliente. Então eu vou aqui selecionar. Vou pegar uma empresa qualquer aqui. Selecionei. E lá embaixo agora, eu vou avançar. Já estou no passo 2. Aqui é você selecionar os itens que você vai devolver. Então, adicionar item. E você seleciona aqui. Eu vou pegar uma caixa registradura. Registradura. Vou pegar essa aqui que custa R$2. É só para teste. Bem, a primeira coisa que ele diz é que você está com o CFOP errado. Então nessa tela que você vai precisar mexer no CFOP, vai precisar mexer no ICMS. Já vou dizer por quê. O CFOP 602 é uma saída de produto. É uma saída de produto normal. Uma venda normal. Para fora do seu estado. E o que você precisa ter de verdade, que vai estar no seu manual ali, é o 5202. Por que é o 5202? Porque é uma devolução de compra de comercialização. O 6202 também é uma devolução de compra de comercialização. Só que o 5202, ele é para dentro do estado. E o 6202 é para fora do seu estado. Então, ah, eu estou em Minas, quero mandar para Pará, por exemplo. Aí você vai usar o 6202. Estou em Minas, quero mandar para Minas. 5202. Essa empresa que eu selecionei aqui está dentro do meu estado. Então é 5202. Se você estiver mandando para fora do seu estado, 6202. Vou selecionar aqui agora. Se você não estiver com paciência, você não viu esse vídeo aqui, você pode só digitar aqui devolução. Então, devolução. Aí percebeu que ele carregou para você aqui os CFOP de devolução. Tem vários de devolução. Aí você pode escolher um. Mas normalmente são esses dois aqui. 5202 para dentro do estado e 6202 para fora. Então, se você não sabe o código de cabeça, 6202 para fora do estado. Não, perfeito? Está safo? Vou escolher aqui o 5202. O ICMS tem que trocar. Porque esse aqui você paga imposto nele. Então, você troca aqui o tributado para outros. Que é justamente, que não vai ser tributado. Você não vai pagar esse imposto aqui. Se você for MEI, você não bate cabeça. Mas é sempre legal colocar o 900. Se você for fora do MEI, coloque os 900 que vai evitar que você pague imposto. Salva o ICMS. Está tudo certo aqui. Vamos avançar. Passo 3. Como eu já falei, pessoal, isso aqui funciona inclusive no celular se você quiser. Estou usando o computador porque é mais fácil de gravar a tela. Aí eu estou aqui com o meu produto. Estou com tudo certo. Se você tiver que colocar frete, coloque. Coloque aqui os dados de frete. Tem gente que vai pedir. O teu fornecedor, às vezes, vai pedir para colocar dados de frete. Você pergunta para o teu fornecedor se ele tem algum detalhe específico para a nota. Se não tem nenhum detalhe específico, faz exatamente como eu estou te mostrando aqui. E se tiver algum detalhe específico, talvez você tenha que trocar aqui o códigozinho do ICMS, colocar alguma coisa de IPI. Mas, normalmente, não precisa. Só troca essas informações se o teu fornecedor te obrigar a trocar. Então, eu botei aqui. Sem ocorrência de transporte. Passo para a próxima fase. Muito importante também, gente. Vou voltar aqui. Perceba que não precisa adicionar pagamento. Porque é uma devolução. Você não vai pagar por isso. Então, volta. E para finalizar, é só clicar em emitir a nota. Eu vou clicar aqui para você ver o DANF, para você entender como é que fica a nota. Eu vou clicar aqui para pré-visualizar o DANF, porque tem muita gente que gosta de ver ele antes de enviar a nota fiscal. E fica assim bonitinho. Perceba que é uma nota fiscal normal. Tem alguns dados borrados aqui na tela para você. Mas é a nota fiscal normal. Aqui o meu vai dar errado na hora de eu emitir a nota, porque eu não tinha uma nota de verdade, uma nota de entrada para eu estar devolvendo. Então, quando eu clicar aqui em emitir NFE, ele vai dizer que o meu código lá, o código verificador da nota de acesso, da chave de acesso, está errado. Mas é só porque é o meu caso aqui, que eu não tinha uma nota de entrada para eu devolver. Então, no seu caso, ele vai dar super certo. Vai ficar uma nota exatamente como está aqui. Claro, sem a identificação de que não é válida, porque essa nota vai estar válida. É só clicar no botão emite a nota. Aí vai aparecer três botões aqui. Um botão de baixar a nota, de mandar ela pelo WhatsApp, e de imprimir a nota, de baixar o XML também. Você pega e imprime se você quiser, bota com o produto, despacha, que está tudo certo com você. Esse software aqui, sei lá, tem 2 mil, 20 mil pessoas. Eu não sei quantas pessoas estão usando isso aqui. mas, certamente, é o software que o pessoal gosta de usar e a gente sabe que funciona para o Brasil inteiro. Funciona super simples e fácil. Espero ter te ajudado. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Cheque os comentários para mais informações, se você precisar de ajuda. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até aqui, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho